Você vem pedindo pra ficar comigo Já tem namorada, sabe que é mancada, tá querendo confusão Fica dando esse papo pra ganhar meu coração Mas eu não vou, não vou sair contigo, esquece por favor Não vou me iludir, cair no teu caô, tu é conquistador Mas eu não vou, você tem compromisso e quer azar ação Se rola por aí, aqui comigo não é minha decisão Como é novinho, pensa que é gatinho, esse papo mole de enrolação Eu sou diferente, menina chapa quente, o meu papo é reto, não tem condição Como é novinho, pensa que é gatinho, esse papo mole de enrolação Eu sou diferente, menina chapa quente, o meu papo é reto, não tem condição E você vem pedindo pra ficar comigo, eu sempre dizendo não Mas nunca desiste, eu sei que fica boladão Já tem namorada, sabe que é mancada, tá querendo confusão E fica dando esse mal pra ganhar meu coração Mas eu não vou, não vou sair contigo, esquece por favor Não vou me iludir, cair no teu caô, tu é conquistador Mas eu não vou, você tem compromisso e quer azar ação Se rola por aí, aqui comigo não é minha decisão Como é novinho, pensa que é gatinho, esse papo mole de enrolação Eu sou diferente, menina chapa quente, o meu papo é reto, não tem condição Pensa que é gatinho, esse papo mole de enrolação Eu sou diferente, menina chapa quente, o meu papo é reto, não tem condição Como é novinho, pensa que é gatinho, esse papo mole de enrolação Eu sou diferente, menina chapa quente, o meu papo é reto, não tem condição O meu papo é reto, não tem condição